O assunto de hoje é sobre a lecitina de soja, este poderoso alimento que pode ajudar na sua saúde, depois da vinheta. Olá meus pupilos da saúde, lecitina é uma denominação dada para uma mistura de glicolípidos, triglicéridos e fosfolípidos. Ela também tem um sinônimo de fosfatilcolina pura. A lecitina é extraída tanto do óleo de soja quanto do óleo de girassol e esse processo de extração chama-se precipitação de vapor. O foco deste vídeo é a lecitina de soja. Não se esqueça de deixar o seu like, assistir este vídeo até o final e se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Tem e-book na descrição do vídeo. A lecitina de soja é considerada um emulsificante natural, também conhecido como surfactante, onde a sua principal função é juntar componentes, ou seja, elementos que não se misturam, como por exemplo, água e óleo. Ela é muito utilizada na indústria alimentícia para a preparação de cremes, molhos e sorvetes. Mas qual o papel principal da lecitina de soja no nosso organismo? Por ter uma alta concentração de um nutriente chamado colina, ela participa de um processo de formação de um neurotransmissor chamado neurocolina. Esse neurotransmissor, ele fica entre os espaços da sinapse. É uma substância lá através da colina que facilita a passagem elétrica. Isso aí ele vai sendo desgastado com o tempo. E você só consegue repor isso daí com a alimentação. E a lecitina, ela é rica na colina. Então, quando você está com bastante colina no corpo, esse neurotransmissor, ele é formado entre a sinapse. E você começa a lembrar de coisas muito mais rápido. Mas além desse grande benefício da memória, a lecitina participa de outros processos. Ela colabora para baixar os níveis de colesterol no corpo. Ela consegue colaborar para a remoção da gordura no fígado. Ela também ameniza os sintomas da menopausa. E ela melhora o funcionamento do sistema nervoso. E eu não estou falando isso da boca para fora. Tudo isso daí, existem diversos estudos, principalmente no exterior, que comprovam a função da lecitina de soja na nossa alimentação. Então, se você está tendo algum problema de colesterol alto, vale a pena você experimentar a lecitina de soja. Ela pode te ajudar a baixar esses níveis de colesterol. Como ela é um alimento funcional, ela tem grande propriedade de poder te ajudar nesse processo. Sempre consulte um nutricionista para poder te ajudar nesse processo. Você vai poder encontrar a lecitina de soja em lojas de produtos naturais. Ela é vendida na versão de cápsulas, mas também você vai poder encontrar a versão granulada. Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até mais! E eu vou ficando por aqui.